O avião do presidente Lula, apelidado de Aero Lula, apresentou problemas esta semana e deve ser trocado em breve. Quem traz os detalhes é João Paulo Biage. Conta pra gente esses problemas no Aero Lula, Biage. Olha, Tardã, esse problema que ocorreu lá na cidade do México, quando o presidente Lula estava voltando ali da posse de Cláudia Chinbaum, nova presidente mexicana, fez reacender aqui dentro do Palácio do Planalto e também do governo federal, essa discussão, a necessidade de uma compra de uma nova aeronave para a presidência da República. Esse assunto foi debatido no ano passado, inclusive, mas o próprio presidente Lula colocou um freio ali, disse que não era momento de discutir isso, todo esse debate estava ocorrendo em meio àquela queda de popularidade do presidente da República, mas é a quarta pane nesse avião presidencial, que é chamado de VC1, pela Força Aérea Brasileira, então fez reacender essa discussão. Inclusive, a troca é uma defesa do ministro da Defesa, José Múcio. Ele quer, sim, que haja uma nova aeronave para fazer esse transporte do presidente da República. Basta a gente lembrar que esse aeronave, esse VC1, é um Airbus 319CJ, já serve à presidência da República desde 2005. Ele foi comprado lá em 2003, começou a operar em 2005, ou seja, quase 20 anos de operação. E as tecnologias que estão ali incluídas nele, todo esse processo, todo o equipamento, já está bastante defasado. Eu conversei com uma fonte aqui do Palácio do Planalto que me disse o seguinte, se você pensar, lá em 2003, lá em 2005, o uso de celular era extremamente rudimentar, muito diferente do que ocorre hoje. E há a necessidade do presidente Lula ter um avião mais equipado, consiga fazer ali ligações, reuniões dentro do avião, e que haja ali a necessidade dele melhorar todo esse equipamento. Como é uma licitação que vai demorar aí um ano, dois anos, há uma discussão para se fazer o seguinte, pegar uma aeronave KC-30, muito parecida com essa que está indo buscar os brasileiros no Líbano, e reformar, torná-la ali possível para o uso presidencial. Colocar uma suíte presidencial, uma sala de reuniões, um equipamento que possa fazer com que o presidente da República entre em contato com ministros, com parlamentares, com outros chefes de Estado dentro dessa aeronave, enquanto vai haver essa licitação para a compra de uma nova aeronave. Esse aerolula atual foi feito lá em Hamburgo, na Alemanha. Há atualmente um convênio entre Brasil, França e também Brasil e Alemanha para a produção de aeronaves, e esse convênio pode sim ser aproveitado. O problema é o valor. A expectativa de gasto é de 500 a 600 milhões de reais. Mas a gente tem que lembrar, não é um avião para o presidente Lula. Se a gente for falar desse aerolula aí, ele serviu ao presidente Lula lá no primeiro mandato, no segundo também a presidente Dilma Rousseff, ao presidente Michel Temer e ao presidente Jair Bolsonaro, 20 anos operando. Muito se fala aqui em investimento no novo equipamento para os próximos 15, 20 anos, mas a discussão ainda vai durar bastante por aqui, viu, Tardã? Tardã? Tardã?